Série informativa do IAB, especial 35 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu sou Leila Betancourt, eu estou usando óculos, cabelos longos, castanhos, vestido arrocheado e estatura baixa. Sou primeira vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional dos Institutos Advogados Brasileiros e mestre em Direito do Estado. Eu vou falar sobre a transformação que a Constituição fez na ideologia. Até a Constituição, nós tínhamos uma ideologia nas últimas Constituições, antes da Constituição de 88, com base na segurança nacional, que era uma noção e um conceito da tecnoburocracia militar em vigor no país. O que a Constituição fez foi exatamente o oposto. Ela transformou essa noção. Enquanto que a segurança nacional estava expressa na Constituição, e para se compreender o que seria, nós tínhamos que examinar os manuais da Escola Superior de Guerra. E nesses manuais nós tínhamos objetivos permanentes, que era, dentre outros, com base no binômio segurança e desenvolvimento. Por isso, ocorreram tantas torturas, prisões. Por quê? Existia a ideia também do inimigo interno, que hoje isso acabou. Naquela época, o inimigo interno precisava ser destruído para que houvesse segurança. Daí o binômio segurança e desenvolvimento. Então, por aquela ideologia, para desenvolver o país, era preciso que se fizesse o fim, fosse com prisão, com morte, com tortura, do que eles denominavam inimigo interno, que vinha da ideologia dos nazistas, pautado pelo famoso constitucionalista Carl Schmitt, braço direito de Hitler. Então, a noção de inimigo interno estava embutida na Constituição de 67, 69, enfim, do período autoritário todo. A Constituição, o que ela faz? A grande virada da Constituição de 88 foi fazer o oposto. Ela acabou com essa noção e conceito de segurança nacional e inseriu os objetivos de modo expresso, acompanhando Milton Nascimento, quando diz todo artista tem que ir onde o povo está. O que ela fez? Todo jurista, todo constituinte tem que ir onde o povo está. Então, no artigo 3º, o povo, através dos constituintes, escreveu quais são os objetivos. Ninguém precisa ir a manual da Escola Superior de Guerra para conhecer os objetivos. Os objetivos foram expressos na Constituição, no artigo 3º, construir uma sociedade livre e justa e solidária. Então, primeiro, é preciso liberdade, justiça e solidariedade. Só com liberdade, justiça e solidariedade é que se pode chegar ao desenvolvimento de um país. E não ao contrário. Primeiro, prender, torturar, acabar com o que eles denominavam inimigo interno. Numa democracia não existe inimigo interno. Ainda que existam adversários de um grupo ou de outro, mas quem não pensa conforme eu penso não é meu inimigo, é meu companheiro na construção do bem. Então, não há na democracia inimigo interno. Isso existia na teoria do nazifascismo, desenvolvida inclusive por Carl Smith. Então, agora, com essa Constituição, nós podemos ter uma sociedade livre, justa e solidária. E com liberdade, nós estamos incluindo tudo, liberdade de expressão, tudo o que queiramos incluir, como todas as formas, todos os modelos de liberdade. E isso é fantástico, porque traz para o povo a possibilidade de usar a Constituição como um escudo protetor de todos os ataques, todos os ataques à integridade da população, das instituições democráticas, da própria democracia, como tem acontecido, como aconteceu no 8 de janeiro recente. Então, nós temos uma Constituição clara, objetiva, que coloca e escreve os objetivos do Estado brasileiro de maneira a propiciar o desenvolvimento nacional, mas esse desenvolvimento nacional precedido da liberdade, da justiça e da solidariedade. E completa ainda o artigo 3º com a redução das desigualdades sociais, enfim, a igualdade entre todos, independente de raça, independente de origem e de qualquer natureza, enfim. Aí estamos, o objetivo do Estado brasileiro, eu considero esse dispositivo da nossa Constituição, nós devemos celebrar, nós devemos comemorar, porque foi a grande transformação ideológica ao contrário da tecnoburocracia militar que estava em vigor. Isso nos permite ter um grande escudo protetor. Isso nos permite fazer da nossa Constituição um verdadeiro limite às teses autoritárias, seja de que cor for. Mas a nossa Constituição hoje traz no seu bojo a plenitude da liberdade, ainda que nós possamos enxergar, visualizar à nossa frente essa ou aquela má utilização por alguns indecorosos do texto constitucional. Esse artigo 3º, ele não é autoaplicável, mas ele é uma forma de conduzir a uma interpretação constitucional diante de qualquer construção de elaboração jurídica, seja através do legislativo, seja através do judiciário. Eles não são um dispositivo, esse conjunto aplicável de imediato, mas eles são um caminho para a interpretação de todo o texto constitucional. Ele ilumina todo o texto constitucional e possíveis alterações. Então, a nosso ver, esse artigo 3º, ele é dos mais importantes e altera profundamente a ideologia que permeava as nossas instituições jurídicas, políticas e a cidadania. Agora, nós temos um texto constitucional, como disse Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã, que promove primeiro o homem e depois o Estado. Por isso, não há o que se falar em prisão, tortura, qualquer espécie de opressão. Esse foi, a meu ver, a mais importante transformação que a nossa Constituição trouxe para a sociedade. E isso faz também com que os grupos militares repensem sobre os próprios objetivos nacionais que estão lá nos seus manuais, sejam os objetivos permanentes, como eles se referem, sejam os objetivos transitórios. De modo que a Constituição baliza, limita a atuação do pensamento político nos quartéis, nos presídios, nas prisões, em toda a parte do nosso território nacional. Então, esse, a nosso ver, é a principal transformação que a Constituição traz, dentre outras tantas. Mas ela está incluída nessa primeira parte, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, que são, eles compõem um núcleo imodificável porque eles são a espinha dorsal de uma Constituição. Eles são a tônica ideológica da Constituição, que é como um sol em meio a uma floresta que vai deitando seus raios por dentro dessa floresta iluminando tudo mais. Esses quatro artigos, eles são esses raios trazendo luzes a todo o corpo da Constituição que vai se desdobrando nos seus diversos artigos. Ainda que muitas vezes venham tentativas de transformações indecorosas, deprimentes e ataques deletérios. Mas, enfim, faz parte da vida em sociedade, numa sociedade pluralista, e cabe ao Estado, ao Poder Judiciário, diminuir esses conflitos. IAB Nacional, 180 anos. Na vanguarda do direito desde 1843. Associe-se. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto